Olá, hoje estou aqui para falar sobre manutenção preventiva, manutenção que você mesmo pode fazer em suas ferramentas. Para furadeiras, o primeiro passo é a limpeza do mandril. Na realidade, a limpeza do mandril é o mais necessário, porque o mandril fica muito contato com pó, sujeira, concreto e outras coisas mais. Na realidade é muito simples, com um pincel e um pano, limpando todo o mandril, todas as áreas que estão com poeira, isso vai evitar que o mandril se trave, se desgasse e você vai ter que trocar o seu mandril. Na realidade, a limpeza é uma conservação para ficar lá com que o seu mandril dure mais, consequentemente maior durabilidade ao equipamento. O segundo passo é limpar a entrada de ar e saída do sistema de refrigeração da ferramenta. Um segundo passo bastante importante é limpar as entradas e saídas de ar do sistema de refrigeração do meu motor. Para isso, utilizarei um pincel, no primeiro momento, e no segundo momento, utilizarei o ar comprimido. O procedimento de limpeza de entrada e saída de ar, poderá ser também realizado na sua lixadeira oscilante, na sua esmilhadeira angular e na sua serra amarga. Um simples pincel ou ar comprimido, para que você aumente a vida útil do seu motor, e a durabilidade da sua ferramenta. E aí